Ele tá de branco, ó. Fih... Você é folgado, né, meu parceiro? Você é folgado, né, meu parceiro? Não vá acima de nós, não, tá ligando? Oh, tudo, tudo, tudo! Meu Deus do céu, como é que dorme com esse barulho? Pelo amor de Deus, mano. Galera, você tá tendo uma obra aqui do lado da casa dos janelos. Os caras estão construindo outro barraco de boy, entendeu? Uma mansão, basicamente, tá ligado? Se liga, velho. A nossa janela... É bem do lado da obra, olha isso, velho. Relembrando meus tempos de obra. Pra quem não sabe, galera... Antigamente eu trabalhava com isso aqui, ó. Fazendo caixaria... Pra encher... Pra encher de concreto e fazer a função, tá ligado? Bom dia, rapaziada. Bom? Bom trabalho pra vocês aí, rapaziada. É... Ô, gordo. Como é que você consegue dormir com essa porra, velho? Eu não consigo. Dormindo com a língua para fora aí, que você acha que eu não vi? Nossa, velho, o problema é que é cedo ainda, velho. Nove e quarenta e quatro, velho. É, já não é tão cedo assim também. Bora, velho. Vamos acordar. Marcha. E aí, seu comédio, suave, irmão. Cara... Deixa quieto toda essa treta, tá ligado? Eu queria pedir desculpa pro Tubarão e pra você pessoalmente, mano. Vamos se encontrar. Vou te passar o endereço aí. Vê se você é brota, mano. Se não brotar, já vão entender que você é peidão, mesmo. Bem... Bem sua cara, mesmo. Olha essa merda. Que paga de pobre, mas na verdade é um playboyzinho, ó. Olha essa merda. Olha o que esse otário me mandou no Instagram, cuzão. Olha o que esse otário me mandou no Instagram, viado. Esse otário tá, viu? Que paga de... Que paga de... Paga de pobre, mas é pe... Irmão... Vamos ver o seguinte, mano. Eu não me pago de pobre, não, irmão. Tá ligado? Eu não tô me pagando de pobre, não. É que eu nunca tive acesso a um barraco desse, uma casa dessas. Tá ligado? Eu venho de baixo, irmão. De baixo. Eu morava numa casinha de madeira. Antigamente. Tá bom? Só pra você saber. Eu não entendi. Meio de apartamento. Se você não entende, tudo bem, irmão. Tô pedindo pra você entender. Mas isso aqui, ó. Essa casa. Gigante pra caramba. Esse condomínio. Lago. Piscina. Sauna. Essas paradas eu nunca tive em dormir, irmão. Lembrou? Só pra você saber, filho. Tá ligado? O barraco do mano aqui, pegou fogo. Tua casa pegou ou não pegou fogo? Pois é. E pra quem duvida, tem matéria de jornal da época de quando pegou fogo. Coloca aí, editor, pra você ver. Coloca aí, só pra você ficar... Só pra você deixar de ser otário. Pior dia da minha vida, tá ligado? Minha casa pegou fogo, tá ligado? E eu vi, tipo, minha casa pegando fogo e eu bem molecão. Bem molecão e, tipo, não podia fazer nada. E, mano, eu não pensei em nada. Eu só pensei em tirar meu irmão daquela casa e minhas irmãs. Meu irmão era bem menor, tá ligado? Bem menor. Eu só pensei em tirar ele de lá. Depois eu voltava, porque começou a pegar fogo no meu quarto. É? Você tá achando que é brincadeira? Então o bagulho é o seguinte, filho. Bora. O bagulho é o seguinte. Esse cara vai me mandar a localização e não vai encontrar esse mano. Eu vou rebentar ele. Você vai me mandar a tua localização e eu vou te mostrar com quantos paus você faz uma carnoa, seu bosta. Tá me mandando mensagem no Instagram. Agora você vai me mandar a tua localização e eu vou te encontrar, seu bosta. Você vai ver. Que cara burra. Que cara burra, velho. Daqui é esquerda, né? É, o maneuver. Onde é que a gente tá mano? Visa o barra, velho instructions em cima. Onde é que a gente tá mano? Essa comédia marcou com nós aonde? Essa vai ser armadilha, eu tô te falando. Vai ser armadilha essa merda. Por isso que nós estamos prontos pra tudo Ele nem é capaz pra isso, ele é um comédia Relaxa, deixa com nós O bagulho é o seguinte Estamos chegando aqui Olha lá Lá embaixo Aquela porra daquela perereca roxa Lá daquela Porsche Quer saber, viado? Vou fazer o seguinte Vou deixar o carro aqui O carro dele lá Chegamos Acho que ele está dentro do carro Dá uma olhada nessa redondeza A gente está perto de um parque É aqui mesmo? Acho que ele está dentro do carro Logo ali na frente Agora eu vou deixar o carro aqui Já deve ter escutado o bagulho que faz essa porra Viado Pega o radinho, marcha Vem, 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 vem Vem pra trás Mano, eu estou achando muito estranho Estou achando muito estranho Por que aqui, viado? Tem um parque pra cá Vamos fazer o seguinte Vamos descer junto dessas casinhas aqui Vem, vem, vem Vem pro lado de cá, pai Vem Fica de olho pra ver você ver alguma coisa Demorou, parça? Lógico, viado Fica atento até nas costas E esses mandos sabem como é Pra ir Fica de olho nas costas, parça Tá na frequência, turma? Tá na frequência? Positivo, patrão Passando o carro aí Vambora, filho Pelo que eu estou enxergando Aqui na frente Um monte de câmera de segurança Tá ligado? Vambora, filho Só logo Tô de olho, tô de olho Tô de olho Estamos chegando no carro do cara O carro dele tá aqui na frente Liga, velho Viado Não tem ninguém aqui não, viado Tá subindo o carro Fica de olho Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Galera, o carro do cara Tá ali embaixo E aí, o bagulho é o seguinte É, o carro tá aí, viado Tem que ter alguém aqui Ei, acorda, filho Você tá dormindo, caralho? Acorda, parça O que os caras te fizeram? Me juntaram lá em um monte Ah, te juntaram em um monte, filho Então foca no bagulho, irmão Demorou? Esse comédia Esse cara é um comédia, filho Primeiro fica falando bosta de nós Na rede social Tá ligado? Depois entra lá na casa do moleque Lá do Zanela E vai pra cima de você Demorou? Sangue no Zói, filho Ei Eu não sei onde é que a gente tá Vou fazer o seguinte, irmão Vou bater o perímetro aí pra trás Fica de olho Fica de olho Fica de olho Fica no radinho, irmão Fica no radinho Aqui pro final, aqui Aqui pro final, aqui Ali, ó Ali, aquele comédia lá embaixo Tá sozinho, pai O varão, achei ele Achei ele, achei ele Tá aqui embaixo, aqui, vendo Tá sozinho Olha lá O que que nós faz? Olha lá Ele tá de branco, ó Fih Vamos dar ali, demorou? Desce você E desço eu Marcha Marcha, vamos cobrar essa ideia desse mano aí Eu faço o seguinte Vai pra perto da Porsche dele Vai descendo, vai descendo E é nóis, demorou? Bora Agora Vai, 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 vai Positivo, tô indo, tô indo Olha lá Escomédia, Fih De costas O que que eu vou fazer pra descer aqui? Descer aqui pelo barranco Turma, cadê você? Olha lá Três horas pra chegar, Fih Olha como é que você fala com nós, Fih E agora? Qual foi? Bagulho é o seguinte, Fih O que que vocês fizeram com o cara ali? Pai, só não quebramos outro braço dele de dó, parça Você é folgado, né, meu parceiro? Você é folgado, né, meu parceiro? Você é folgado, né, irmão? Você é folgado mesmo, tá ligado, Fih? Você é folgado mesmo, Fih? E aí, Fih? Trégua pra cima do mano, Fih? Trégua pra cima do mano, Fih? Pra cima de nós não, tá ligado? Toma, 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 toma E aí, filhão? Segura o outro, e agora? Sai fora, Fih, sai fora, Fih Só me larga, Fih Me larga, me larga, Fih Sai fora, caralho Não, não, é que ele não E agora? Peguei, eu vou segurar o outro Sai fora, caralho É só essa câmera aqui, parça Só pra avisar vocês do canal do Juan, né Quem manda aqui em Londrina somos nós É nós que manda em Londrina É nós que manda em Londrina, irmão Larga meus bagulhos Irmão, seguinte Quem manda aqui em Londrina somos nós Você tem o veículo de vocês lá Nas roda daqui, pai Você quer chegar se aparecendo pra todo mundo, irmão? Você é um bundão, cuzão Você é mó bundão, cuzão Você é um comédio, Fih Tá ligado? Falou que era pra vir aqui pra quê? Fazer as pazes? É o caralho que vai fazer as pazes Você quer ser a câmera aí na mão, hein, parça? Você quer ser a câmera aí na mão? Vai abaixar a guarda pra segunda mole, Fih Vai abaixar a guarda pra segunda mole, Fih? Vai abaixar a guarda o quê, Fih? Vamos passar batonzinho na boca dele de novo Se tem mais gente que tá falando aí Ou vocês dão o pé daqui Ou vai ser pior pra vocês, irmão Pode vir com pau Que nós dar dez palmas em vocês depois, parça E o cara sozinho é pegar ele sozinho, né, seu comédio? O que vocês fizeram com ele, então? O que vocês fizeram com ele, Fih? Você viu? O que vocês fizeram com o moleque aqui, Fih? O moleque sem um braço, Fih? O moleque sem um braço Você vai continuar falando merda de mim na rede social? Vou Fazendo videozinho de bosta? Pô, para de fazer vídeo Enquanto você fizer vídeo, eu reage os seus vídeos, cara Demorou, Fih Demorou? Eu tô te avisando que o nome vai parar por aqui Não vai Eu posso muito bem ir embora da cidade aqui Porque eu tenho muito mais coisa pra resolver Do que ficar lidando com o playboyzinho de bosta, tá ligado? Se quiser, nós colo em balneário também Olha o seu colo aqui pra pau Olha o jeito que você vem pra treta, irmão Dá licença, rapaz Tênis de asa Magulhinho de jússi Jússi, gússi Deve ser da namorada Essa porra de coletão, hein, Fih? Ué, negou o playboy aí Bateu nos mandrake aqui, padre malandro Bateu Coitado Você é o rei da onde? O boss da onde também? Que essa porra de boss aí é o quê? O boss é chefe, o Cleio, o quê? Marcha, Fih Você é comédia Você é comédia Já deu o que fez pra hoje Eu vou te avisando, Fih Você é comédia, tá ligado? Sai fora, Fih Vou te apontar o dedo sim, tá ligado? Você é comédia Sabe por quê, irmão? Se você quisesse resolver o bagulho Você tinha falado lá atrás, tá ligado? Ô, da hora, seus vídeos E pá, não sei o quê Eu fui resolver Mas só tava ele lá Passou um batonzinho na cara Se escorreu voltado Pra que fazer um bagulho desse jeito? Jogar papel higiênico no meu carro é de boa Agora batonzinho no tubarãozinho Papel higiênico? Era pra limpar tua Porschezinha de merda, tá ligado, Fih? O cara só queria... Passa a mão Sai fora, parça Você é que eu pego ele? Não, deixa os caras ralar Os caras tá em dois, velho É, dá até dó, é verdade Deixa os bandidos de malzinho, cara Mas você viu, né? Porque eu tava só eu aqui sozinho Veio os dois, já começou a ligar E você falou ainda pra pedir desculpa, né? Eu falei O que é? Passa a mão Essa porra aqui, tá ligado? Essa merda aqui, velho Passa Passa, você vai ver, Fih Que manda aqui, é nóis, Fih Que manda aqui, é nóis Que manda aqui, é nóis Que Uber o que, Fih? Você acha que eu tô a pé? Não sei, vocês chegaram a pé? Quer um Uber? Vou te mostrar o Uber, Fih Grande abraço Esses merda, Fih Esses caras são uns bosta, tá ligado? Tu, eu só vamo embora, Fih Obrigado, X-Fora Tem mais gente na porta Se vir agora, vai levar na boca Quer saber, Fih? Isso aqui não vai ficar baixo, não, tá ligado? Isso aqui não vai ficar baixo, não Bora, Fih, cadê? Cadê o Pinho? Ele é da puta, aliado Mano, rala, 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 rala Bora, 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 bora Cusão! Ô, tá aqui, ó Ó Deixa eu ser trouxa Essa Porsche roxa do caralho aí Tá tirando nóis de parada, Fih Tá tirando nóis de parada, demorou? Deca roxa, feia aí Não quero treta que se merda também Não fiz nada pra esse cara, mano Eu não fiz nada, tá ligado? Não fiz nada, irmão Deixa eu ver, assim Aê Taca pra você ver Taca pra você ver, Fih Taca pra você ver Taca pra você ver Ou os três porquinhos Seu filho da puta Cuidado, puta, mano Só vamos ver Só vamos Taca pra você ver